Mais de uma centena de imigrantes africanos continuam na cidade de Ventimiglia, em Itália. Oriundo sobretudo da Eritrea e Senegal, esperam que a França abra as fronteiras. Os imigrantes estão deste sábado naquela cidade italiana e passaram mais uma noite nos diques do passeio marítimo em forma de protesto contra as medidas de Paris. Mais algumas dezenas de mulheres e crianças estão ainda a passar as noites na estação de comboios da cidade. Esta segunda-feira, na fronteira entre Itália e França, assistiu-se a um reforço do número de agentes. Paris garante que não fechou o espaço Schengen, mas intensificou os controlos para não permitir a passagem dos imigrantes ilegais. Os imigrantes pedem a abertura das fronteiras, argumentando que não pretendem ficar em França, pois querem reunir-se com familiares que estão em outros países europeus. O caso da imigração está a provocar conflitos na União Europeia. O governo de Roma pede ajuda e ameaça que, se a Europa não for compreensiva, vai ter de lidar com uma Itália diferente, pois não aceitam uma Europa egoísta.